Boa noite. Eu achei esse relógio aqui no lixo. Normal, né? Pessoa que não tem... as pessoas, na maioria. No Brasil não tem cultura, não tem noção, joga as coisas fora. Brasileiro gosta de música lixo, imoralidade demais, música ruim e vive em prol da sexta-feira, né? Então eu tô resumindo o brasileiro, mais ou menos é isso. Em consequência disso, cultura nas escolas é péssima, cultura dentro de casa é péssima, leitura, e a pessoa não busca aprimorar e melhorar em nada na vida. É a fadiga do brasileiro. Então eu achei esse relógio aqui no lixo, né? Oriundo da mão de gente que eu acabei de citar, né? Que o capuz serve. Um relógio bonito, todo feito em madeira, não existe mais isso aqui, jogado no lixo. É uma marca muito boa, certo? Uma marca muito boa. Ele é eletromecânico, né? Quartz. E a pessoa, com desdém, jogou ele fora. Não liga, né? Não tá nem aí, nem pra recuperar, levar pra um lugar, colocar na parede. O negócio do povo hoje é Instagram, é Facebook, é WhatsApp. E Brasil é terra de gente ignorante, então a gente vê de tudo. Isso aqui é um exemplo, isso aqui é só ponto do iceberg. Jogaram fora o relógio, ele é todo de madeira, maravilhoso, bonito demais. Tem o bezel dele, metal, metal. Tudo isso aqui é madeira, parece que é sucupira. Muito pesado, ele não é leve. Ele é eletromecânico. A máquina dele, inclusive, ela foi fabricada aqui. Ó, é um Quartz. Kenzel, made in Brazil. Ficou, parece que ficou parado muito tempo, porque não tem desgaste das engrenagens. De relance, sim, dá pra ver que praticamente quase não tem desgaste nenhum da engrenagem. A parte de contato das pilhas tá tudo oxidado e corroído. Dá pra ver que ele ficou anos parado. A parte mecânica dele tá impecável. Ele já faz uso de circuito integrado. Eu não identifiquei que circuito é. Aqui tá o cristal de Quartz, certo? Muito bem feita a máquina de relógio dele. Não existe essa máquina de relógio mais. Não existe esse plástico aqui reforçado. Estrutura de metal. Os ponteiros são de metal. Ele utiliza essa bobina grande aqui. E é uma máquina de relógio que tem uma força muito grande aqui, ó, nas engrenagens. Por quê? Porque todos os ponteiros dela são de metal. Não é alumínio. Dá pra ver que não é alumínio. Você toca se não é alumínio. Não sei que metal é esse, mas alumínio não é. Eu não vi se é magnético, mas provavelmente não é. É pesado. É um ponteiro pesado. Não é um ponteiro leve. Então essas máquinas de hoje convencionais não toca esse ponteiro. Não dá conta de girar esse ponteiro de jeito nenhum. Aqui a arruela, né? A rosca de metal. Tudo nele é preso por metal. Só isso aqui é plástico, ó. Que é o ponteiro dos segundos. Mesmo assim, não é um plástico muito leve, não. É semelhante aos de hoje. Aqui tá... O contato, né? Olha aqui, ó. Indústria e Comércio Limitada. Cotia, São Paulo. Número 258. Provavelmente esse lugar nem existe mais. Aqui parece que eles usavam fax ainda. Ó. Tá a vários quilômetro 21. Isso aqui... Eu não sei. Isso aqui deve ter mais de 20 anos. Eu creio. Muito mais de 20. 30. Depois eu vou pesquisar direito sobre esse relógio aqui. Vou restaurar ele todo. Certo? Isso aqui... Não é MDF, é madeira também. O que acontece aqui é o seguinte. Aqui tá a caixa original dele, ó. Parece que ele faz uso de uma pilha só. Deixa eu ver. É uma só. O que acontece? A pessoa colocou a pilha. Ele funcionou bem por um tempo. A pilha acabou. A pessoa não trocou a pilha. A pilha vazou toda dentro da caixa da pilha. Onde acomoda a pilha aqui. A pilha vazou inteirinha. Ela vazou tanto que ela corroeu totalmente o metal que fazia contato aqui no polo positivo e no polo negativo. Simplesmente não existe, não. Eu puxei isso aqui com alicate, ó. Não existe mais o polo positivo e o negativo aqui, ó. Aquela lâmina de metal, ela desapareceu. Então isso aqui ficou anos parado. E quando você olha assim, ó. Dá pra você ver o nível de oxidação, né? Isso aqui oxidou. Enferrujou, esfarelou com o tempo, parado. Esse aqui é o lado positivo. Ele ainda tem um pouco de metal aqui, ó. Bem, bem precário. E o lado negativo não tem metal nenhum. Eu puxei isso aqui, ó. Isso aqui desmanchou na hora que eu puxei com alicate. Eu duvido que esse circuito integrado aqui esteja queimado. Eu duvido que esse cristal de quarto esteja com defeito. Esse relógio deve ter uma força mecânica muito grande. Porque ele tem até um capacitor de poliéster aqui, ó. Eu não sei se ele é tic-tac ou se ele é contínuo. Mas, dando uma olhada assim, por alto, parece que ele é uma máquina contínua. Eu gosto de tic-tac. Por exemplo, esse relógio aqui que eu fiz. Esse é um dos relógios que eu fiz. Já tem um ano que eu fiz esse relógio. Quando eu falo contínuo, é assim, ó. Tá vendo? O ponteiro dos segundos, ele é contínuo. Eu não gosto assim. Eu gosto quando faz tic-tac. Mas como esse relógio fica na sala, o tic-tac normalmente é alto, ele começa a incomodar as pessoas. Tem gente na casa que não gosta. Então, esse eu abri a sessão e coloquei uma máquina contínua. Você pode ver que o ponteiro, ele é contínuo. Não tem tic-tac. O pêndulo, eu não abri mão de jeito nenhum. Então, tá aí. O relógio, deve ter um ano já que eu fiz esse relógio. Ele não toca, ele não faz barulho, ele não faz nada. Ele é silencioso. Ele é pra sala. Um relógio de parede, elegante, pra sala ou biblioteca. Lá no ateliê onde eu fico, eu tenho outros que tem tic-tac e toca. Porque lá já é um lugar mais isolado, lá já é meu. Aqui, tem que restaurar ele. Eu não vou tirar esse bezel aqui, não vou desmontar isso aqui. Eu vou tratar isso aqui com química. Vou limpar esse metal, desoxidar o que for possível, restaurar o que for possível, passar um verniz marítimo nele. Vou passar um verniz marítimo nele. Depois de umas duas, três demãos de... Eu vou passar uma mão de mogno nele, bem ralo. Depois eu vou fechar com a cor embuia, que é essa aqui. Até chegar um embuia avermelhado. Um tipo semelhante a essa cor aqui, que eu pus no pêndulo. Certo? A parte de trás dele, ele é pesado. Ele não é leve, mesmo puxando com a mão. Ele é todo feito de madeira. Não existe nada nele em MDF. Nada. Certo? Ele está muito judiado. Mas ele não tem nenhuma marca, nenhum quebrado, nem cupim prejudicou ele. Parece que ele ficou parado. A pessoa tirou, guardou. Ficou com uma preguiça desgraçada de trocar a pilha. A pilha parece que ela derreteu. Ela sumiu dentro da cápsula aqui, do invólucro. Destruiu o polo negativo todinho. O polo positivo foi o que sobrou. Mas olhando assim as engrenagens, você vê que ele foi pouquíssimo usado. Não tem aquele desgaste. Nem quando você olha com a lupa, quando você olha bem perto aqui com a lupa, não tem desgaste. Parece que esse relógio funcionou meses. Parece que ele funcionou alguns meses. Ele não chegou a funcionar um ano. Eu duvido que esse relógio funcionou um ano. Ele provavelmente deve gastar uma pilha violenta, porque ele tem um maquinário bem forte. Tem até um capacitor de poliéster aqui. Tem um solenoide enorme aqui. Porque os ponteiros, como eu disse, são de metal. Eles não são leves, eles são pesados. Hoje em dia, se você comprar um relógio, ele vai vir com um ponteiro de alumínio bem leve. Esse aqui não é leve, ele é pesado. Porque não dá pra vocês sentir o peso nas mãos. Mas ele não é leve. Aqui é o ponteiro dos minutos. Não é um metal vagabundo, é um metal bem resistente. Tem que até fazer uma certa força pra dobrar ele, ó. É uma lâmina de metal bem feito, sabe? Os parafusos dá pra reaproveitar, limpando. Aqui é a chave pra regular as horas. Mas eu acho que esse relógio aqui, ele é de ponteiro contínuo. Eu acho que ele não faz tic-tac. Eu acho que não. Eu acho que ele é contínuo, igual aquele lá que eu fiz. Ele não tem tic-tac, não. Isso aqui eu vou demorar pelo menos uns cinco dias pra restaurar isso aqui. Eu falo o relógio inteiro. O verniz secar, a demão secar. Essa parte elétrica aqui eu vou ter que restaurar. Parece que a pilha vazou aqui e corroeu essa trilha inteira. Então tem que refazer isso aqui. Ele não tem muitas peças. Ele tem no máximo uma, duas, três peças nessa placa de circuito. Aqui tá o circuito integrado, que eu não sei qual é. Aqui tá o cristal. E o capacitor de poliéster tá aqui, ó. Provavelmente ele funciona como filtro. Mas essa máquina aqui, ela é bem forte. Principalmente porque o eixo principal aqui é todo de metal. O eixo externo e o interno é de metal. Lógico, né? Ele utiliza de um sistema mecânico, né? De micromarchas. O que é micromarchas? É aquela engrenagem pequena que inicia o movimento de torque, né? Quanto maior a engrenagem for, certo? Mais torque ela vai ter. Mais força ela vai ter. Mas ela vai girar menos. E quanto menor a engrenagem for, menos torque ela vai ter. Mas ela vai girar mais. Ou seja, engrenagem pequena é fraca, mas gira mais. Engrenagem grande é forte, mas gira menos. Deu pra entender, né? Então dá pra você ver, ele usa um sistema de micromarcha, né? Certo? Então ele começa com uma engrenagem com torque baixo, mas gira o alto. E ele vai multiplicando a força até chegar nessa engrenagem aqui. E essa aqui é a que toca a principal do meio, que é de metal. Não tem oxidação nenhuma nas engrenagens internas. Então eu tenho certeza que isso aqui tá funcionando depois que eu restaurar esse circuito aqui. E provavelmente igual disso aqui, deve gastar uma pilha violenta. Eu duvido que essa pilha aqui deve durar mais de três meses. Não dura, não. Hoje, as pilhas de hoje mais convencionais, as mais atuais, devem tocar esse relógio aqui uns seis meses. Se você colocar uma Duracell aqui bem carregada, deixar ela carregar umas 24 horas, é capaz de tocar esse relógio uns seis meses. Uma pilha da Duracell, da Philips, dessas recarregáveis, é capaz de tocar esse relógio por uns seis meses. Mas eu duvido que esse relógio aqui dura mais de três meses com a pilha convencional comum. Essas que a gente compra que não são recarregáveis. Pois bem, o relógio tá aqui. Foi achado no lixo, né? É gente simplória que joga fora. Gente que não tem cultura, não tem noção. Então o equipamento vira vítima de pessoa assim, né? Que não dá valor em nada. Provavelmente a pessoa dessa e achar um quadro Leonardo da Vinci no porão da casa da avó é capaz dele jogar no fogo ou jogar fora. Deu pra entender o nível de pessoa que tem nesse país, né? É complicado, cara. Pois é. Poucas pessoas dão valor a essas coisas. E detalhe, se leva isso aqui pra restaurar, se eu restaurasse esse relógio aqui pra alguém, deixasse ele impecável, funcional, eu não cobraria menos de 500 reais pra restaurar isso aqui jamais. A pessoa não vai pagar isso. Ah, 500 reais pra restaurar o relógio? Sim. Isso aqui tem que lavar, tem que tratar essa madeira, tem que envernizar ela com 3, 4 demãos, tem que tratar o metal. Isso aqui é serviço de 5, 6 dias, quase uma semana, dependendo do resultado do trabalho que você for fazendo. Tem que tratar esse vidro, essa borracha que ela tá desfazendo, tem que refazer a pintura desse anel externo, tem que consertar a parte elétrica, tem que limpar isso aqui e repintar. Ah, eu não compro menos 500 reais pra arrumar um relógio desse não. Só que a pessoa não paga. Ah, prefere jogar fora. Então eu vou restaurar ele pra mim, vou tentar fazer uma manobra aqui na marcinaria, vou pedir o marceneiro, porque eu não tenho essa ferramenta aqui pra ele cortar aqui, pra ele abrir um suco aqui pra mim, porque eu quero colocar ele com pêndulo, certo? Eu vou dar um jeito de colocar um pêndulo aqui, anexado com essa máquina aqui, eu vou dar um jeito. Então eu quero que ele corte aqui e aqui, mais ou menos assim, uns 4 dedos já é o suficiente pra ele dar aquela badalada lá. Ele não ocupa mais que um palmo de espaço, tá vendo? 4 dedos, né? Então ele cortando aqui pra mim 4 dedos aqui, ó, eu consigo colocar um pêndulo aqui dentro, pra funcionar em comunhão com essa máquina aqui. Vai tirar a originalidade do relógio? Vai, mas vai deixar ele mais bonito, porque esse relógio é muito bonito, muito... E o que pecou nele foi ele não ter o pêndulo aqui, ó. Quando você coloca ele na parede, ele é lindo. Olha o tamanho dele. Ele é enorme. É porque a tela do celular é pequena, em comparação a outra, ó. Deixa eu virar aqui. Eu vou virar aqui. Ó, olha a comparação. Ele é pesado, tô com o braço tremendo pra segurar ele. Eu acho que ele é de sucupira. Ele é grande. Então esse relógio bonito, de parede, sem pêndulo, é um pecado, cara. Você olha pra ele e fica caçando pêndulo, sabe? É psicológico. Você olha pra essa máquina aqui, de longe assim, você cruza os braços assim, e fala, onde é que tá o pêndulo dessa máquina? Como que o cara fez esse relógio e não colocou um pêndulo, sabe? É mesmo que você olhar pra uma bicicleta e não ter a roda da frente. Porque trem te incomoda. Deu pra entender, né? A metáfora. Então eu vou cortar embaixo e vou colocar um pêndulo nele. A hora que ele ficar pronto, bonito, restaurado, eu faço a segunda parte do vídeo.